É isso, minha rapaziadinha, fé em Deus, DJ Corveira da Penha no contato, valeu, passando pra dizer que quem tava aguardando, chegou o mais aguardado, né? Sete mixado, final de ano, ritmo da macumbinha, versus piquezinho, ritmin, pra rapaziada que gosta, principalmente mulherada aqui no baile, pede muito, como eu costumo dizer, ritmin, ritmilha, né, porra, esquece, não tem jeito, arrasta pro lado, arrasta pra cima, arrasta a cadeira, mesa, sofá pro lado, que esse é muita música e pouco papo, entendeu? E aí, é, aquelas crocâncias todas, então, final de ano chegou, né, pra quem esperou o ano inteiro, tá aí, aumenta o volume, arrasta pra cima, vamos dançar, tem! Esse é o DJ Corvina da Penha, o astro do momento, quando o DJ Corvina brota, o bagulho fica doido, amassa ser lindo, não tem jeito! Pro lugar de alemão, na Alemanha, porra, daqui é Johan Rodrigo pra caralho, penta! Ale da Penha Ale do Complexo Ale da Penha Ale do Complexo 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 Joga a bunda pro Corvina Vale da fé Vale do complexo Vale da fé Vale do complexo Vale do complexo Vale do complexo Senta pros irmãozinhos e vai passando no trenzinho Desfila com a tropa DJ Corvina, metô de xoxota DJ, DJ Corvina, metô de xoxota É chanta de batibai 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 Tank balanza, tank balanza, toca, toca DJ Corvina, toca, toca, toca Alô, alô, poderia falar pro Jecovina? Alô, poderia falar pro Jecovina? Tu quer, tu quer praio, quieta cena Tu quer praio, quieta cena Antes de eu empurrar, que eu vou chupar sua buce Tu quer, tu quer praio, quieta cena Antes de eu empurrar, que eu vou chupar sua buce Tank balanza, tank balanza, toca, toca, toca DJ Corvina, toca, toca, toca Tank balanza, tank balanza, tank balanza Toca, 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 DJ Corvina, DJ Corvina, toca, toca Chama o teu fulgo malvadão Chama o teu fulgo malvadão Em cima de tu, tem lindade Tô estudando na base Soca tudo com pressão Chama o teu fulgo malvadão Tético força aqui na treta Tem um moleque em faixa preta Vai sucando na busita Vai sucando na busita Soca na minha busita Soca na minha busita Tem um moleque em faixa preta Vai sucando na bucita Te amo o teu fulgo malvadão Vai sucando, vai sucando, soca na minha boçura Vai sucando, vai sucando, vai sucando na boçura Vai sucando, vai sucando, vai sucando na boçura Vem que balança, vem que balança, toca, toca, toca DJ Kogueira, DJ Kogueira Vem que balança, vem que balança, toca, toca, toca DJ Kogueira, DJ Kogueira Vou mandar pro Kogueira porque esse mano tem moral Aê mulher, pode avisar que você é DJ Kogueira Esse é o DJ Kogueira, barulhando as favelas Tropa da fé, tropa do complexo Ninguém te forçou, tu veio então sustento Tu tá na treta de abate, tá tropa da fé Ninguém te forçou, então vou dar o papo ré Tu tá na treta de abate, tá tropa do complexo Agora aguenta, agora aguenta O DJ Corvina te fudendo com violência Agora aguenta, agora aguenta A tropa da penha, te fudendo com violência Agora aguenta, agora aguenta A tropa do complexo, te fudendo com violência Pega ela, amassa ela Pega ela, amassa ela Pega ela, amassa ela Pega ela, amassa ela Dá uma sorte de piroca Pega ela, amassa ela 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 Dá uma sorte de piroca Pega ela, amassa ela Pega ela, amassa ela Dá uma sorte de piroca Vem pra penha, vem pra penha Toma piroca novinha dentro da vagina Fica gavadinha no pique dos cria Que dá linguadinha na tua tia guia e deixa molhadinha Renan da Penha te pega de quarto do pé de de lado Piroca entrando, cê tô balançando E você gritando pedindo pra te enfiar o caralho Toma piroca novinha dentro da vagina Fica gavadinha no pique dos cria Que dá linguadinha na tua tia guia e deixa molhadinha Renan da Penha te pega de quarto do pé de de lado Piroca entrando, cê tô balançando E você gritando pedindo pra te enfiar o caralho Quanto, quanto mais eu vou gemendo, vou gemendo, pode mais Quanto mais eu vou gemendo, vou gemendo, pode mais Empurra, 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 que eu sou puto 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 Se o portão tiver trancado, você pula o muro Que eu vou tá lá na penha te esperando de pau duro Por menos nós são indigestas e aperta a bala usada E no final da noite é pau lá nas casas quebradas Se o portão tiver trancado, você pula o muro Que eu vou tá lá na penha te esperando de pau duro Por menos nós são indigestas e aperta a bala usada E no final da noite é pau lá nas casas quebradas Empurra, 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 que eu sou puto Empurra, 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 que eu sou puto Empurra, 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 que eu sou puto Empurra, 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 que eu sou puto Então faz fila e pega a senha Melhor baile de sábado é o baile da penha Fica à vontade, sobe o morrão É o baile das estrelas que arrasta a multidão Pegou o passaporte? Pode entrar Melhor baile do Rio de Janeiro é aqui Sobe lourinha, desce morena Senta pros cria, senta aqui na penha Aqui nós pega forte, te leva até o céu Quem vai te pegar firme é a tropa do fiel Vem cá piranha e não se esqueça Seja bem-vinda Que é o baile das estrelas Esse é o DJ Corvina da Penha O astro do momento Bradoque, Bradoque, Bradoque Comendo buceta, fumando maconha, bebendo whisky na cintura Glock Bradoque, Bradoque, Bradoque Comendo buceta, fumando maconha, bebendo whisky na cintura Glock Minha raça é pra base, come minhas xerecas, em dois tem pressa que a hora é Ducati alemão na Alemanha, porra Saquei o rãozinho pra caralho Me maltrata, filha da puta, só com a minha jota, dá tapa na bunda Me deixa fraca, puxar meu cabelo, quando for gozar, vem chupando meu grelo Bradoque, 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 Bradoque Bradoque, Bradoque, Bradoque Comendo buceta, fumando maconha, bebendo whisky na cintura Glock Bradoque, 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 Bradoque Vai por cima, mostra que é bandida Vou puxando teu cabelo, mediaba preferida Vai por cima, mostra que é bandida Vou puxando teu cabelo, mediaba preferida Esse é o Didi Corvina da Penha O astro do momento Basta eu te ver, pra eu me perder Tu tirou meu foco, não consigo te esquecer Escorreu uma lágrima e não foi dos olhos Olha que delícia isso, eu amo, adoro Ai que sorte, como é que pode O seu volume é maior que o pente de 30 da Glock Ai que sorte, puta que pariu O seu volume é maior que o pente de fuzil Ai que sorte, como é que pode O seu volume é maior que o pente de 30 da Glock Ai que sorte, puta que pariu O seu volume é maior que o pente de fuzil Mosturado e trajadinho, do jeito que elas gostam Tatuagem no corpo, nascido uma pistola Com cara de bandido, ando sempre no estilo Tem muita piranha querendo fuder comigo Tem muita piranha querendo fuder comigo Umas querem um lance, outras querem compromisso O preço da fama é foda, mas o lucro é garantido Tem muita piranha querendo fuder comigo Tem muita piranha querendo fuder comigo Tem muita piranha querendo fuder comigo Ai que sorte, como é que forte seu volume E é maior que o bendito e pintada Glock Ai que sorte, puta que pariu O seu volume é maior que o bendito e fuzil Esse é o DJ com o vinho da manhã O maestro do momento Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, vai pra trás Por bolona, por bolona, por polona, por polona, por holona Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Segue o baile. Curvinão sincero novamente. Quando o DJ Curvina brota, o bagulho fica doido. Amassa seu lindo, não tem jeito. Esse é o DJ Curvina da Penha. O astro do momento. Ali na Penha. Ali na Penha. Ali na Penha. Ela vem de Belém, Bahia ou de Manaus. Ela vem de Belém, Bahia ou de Manaus. Fica, fica a vontade novinha, eu te passo a senha. Vem conhecer a suíte aqui da Penha. 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 E as novinha vai. E as novinha vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tic-tac, ai, ai, tic-tac, ai, ai. Tic-tac, ai, ai. Tic-tac, ai, tic-tac, ai, tic-tac, ai, tic-tac, ai, tic-tac. E ela vem de Belém, Bahia ou de Manaus. Tic-tac, ai, tic-tac, ai, tic-tac, ai, tic-tac. T-fá-tac, ai, tic-tac, ai, tic-tac, ai, tic-tac. Esse é o Didi Covina da Penha, o Aestro do Momentão O tal do T.B.T. O que fica de mel? Hoje você fode com a tropa do fiel Você vem pra Lagoinha, senta pros irmãozinhos Você vem pra Lagoinha, senta pros irmãozinhos E vai passando no trenzinho, desfila com a tropa Esse é o BX, com medo de xoxota 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 Esse é o Didi Covina da Penha O Aestro do Momentão . . . Eu te peguei de quarto No sofá O fúdio tá Não parou Te peguei de quarto No sessato O fúdio não para Não para Eu vou te machucar Eu vou te mordazar Eu vou te machucar Eu vou te mordazar Eu vou ser macho, eu vou ser matas Pronto, não pede, não para dar Só tapou na bunda, vou citar Só tapou na bunda Só tapou na bunda, só tapou na bunda Tu vai voltar pra casa, mulher Só tapou na bunda, só tapou na bunda Só tapou na bunda, só tapou na bunda E quem te forçou, tu vê então sustenta Tu tá na queta de abate da tropa da peste E quem te forçou, então vou dar o pato reto Tu tá na queta de abate da tropa do complexo Agora aguenta, agora aguenta O DJ Corvina te fotendo com violência Agora aguenta, agora aguenta A tropa da peste tá fudendo com violência Agora aguenta, agora aguenta A tropa do complexo tá fudendo com violência Eita caralho B.H.L.A. Massaela, B.H.L.A. Massaela B.H.L.A. Massaela, dá um danço de piroca B.H.L.A. Massaela, B.H.L.A. Massaela B.H.L.A. Massaela, dá um danço de piroca Pra ela ficar falando que o Corvina é bom de foda Pra ela ficar falando que o Jajá é bom de foda B.H.L.A. Massaela, B.H.L.A. Massaela B.H.L.A. Massaela, B.H.L.A. Massaela B.H.L.A. Massaela, B.H.L.A. Massaela Tu tá na letra de abate, da tropa da play Ninguém te fofou, então vou dar o pato reto Tu tá na letra de abate, da tropa do complexo Agora aguenta, agora aguenta O DJ Corvina te fotendo com violência Agora aguenta, agora aguenta A tropa da play te fotendo com violência Agora aguenta, agora aguenta A tropa do complexo te fotendo com violência Pega ela, amassa ela Pega ela, amassa ela Pega ela, amassa ela Dá um danço de piroca Pega ela, amassa ela Pega ela, amassa ela Dá um danço de piroca Pra ela ficar falando Que o Corvina é bom de foda Pra ela ficar falando Que o Jajá é bom de foda Banda, banda, base Toma, 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 toma Bifo, pena, toma, 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 toma Hoje só quero X courta ali Toma, toque na linha Tem fé, tem fé, changed A chupa peitinho A porta, a peitinho A chupa peitinho Comentou a chota ainda antes da boca de liga Ô na vinha da fazendinha, hoje tu vai passar mal Me chama de marginal, me chama de marginal Ela gosta de bandido, ela gosta de mistério Ela gosta de sentar no pau, cheio de processo Vocês estão no entupidão Professor e o BT, nós famoso marginal Vai pegando a navinha e vai tacando o pau SJ do Céreão, nós famoso marginal Vai pegando a navinha e vai tacando o pau 25 que o piririm, nós famoso marginal Vai pegando a navinha e vai tacando o pau Tata, tata, pede o cachorro, nós famoso marginal Vai pegando a navinha e vai tacando o pau Fala que louco e o dentinho, mano, mas caiu o Gustavo Vai pegando a navinha e vai tacando o pau Me chama de marginal, me chama de marginal Vai pegando a navinha e vai tacando o navinha e vai tacando o pau Esse é o DJ com o Vina da Penha, o astro do momento Escolinha do Provo Vem pra escolinha do Provo Tu quer o plantão do dia ou tu quer o plantão da noite De bloc nova na cintura, professor te comi Ela falou que é da chá, mas na base deu game ou Vem pra escolinha do Provo Escolinha do Provo Escolinha do Provo Vem pra escolinha do Provo MC Belly na voz DJ Curvina É o complexo É a penha É a salva do uso É a salva do uso Vem pra salva do uso Vem pra salva do uso Vem pra salva do uso Tu quer os menor que trafica Os menor que rouba tudo Vem pra salva do uso Vem pra salva do uso Vem pra salva do uso Eu, Pim Vem pra salva do uso Eu faz a Pim O Paizão te taca tudo Cachorrão te taca tudo Tava toda se achando Mas se perdeu a salva do uso O rato te taca tudo O lenda te taca tudo Tava toda se achando Mas se perdeu a salva do uso Pepeco jacaré, pepeco jacaré, pepeco jacaré, o maestro do novinha Eu vi o chapa quente, cara de talha, pepeco jacaré, a fudeu com os faixas Ô novinha sapadinha, pode ver que a hora é essa Eu chupo, eu chupo, eu chupo, eu chupo o teu grelhinho, igual motoxereca Eu chupo o teu grelhinho, igual motoxereca Ô novinha sapadinha, pode ver que a hora é essa Ô novinha sapadinha, pode ver que a hora é essa Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Se tua buceta sata, não vejo que eu vou parar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar É com o jacaré, é com o jacaré, é com o jacaré É com o jacaré, novinha Joga pro alto, joga pro alto o busão fã Esse é o aquecimento das novas 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 Esse é o Didi Corvina da Penha O mestre do momento O mestre do momento Fala pumba Fala pumba Passarinho, isso é esse Mexica bunda, mexica bunda Mexica, mexica, mexica bunda Bundas, 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 bundas Pumbara, pumbara, pumba Pumbara, pumbara, pumba Pumbara, pumba, pumba Pumbara, pumba Que mimiu o pau de um torto Pumba, pumba, pumba Que mimiu o pau de um torto É o embarque do meu saco Bateu na tua puta, 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 puta Mexica Buda Quando o DJ curva na bróia, o bagulho fica doido A massa ser lindo não tem jeito Tô na barra e não aplica sem limpe, ficou de quarto, o clima fica quente Camona parede, tu toma um pão, que forte, gostoso, sou experiente A vida é idosa demais, em cima da pia tu sobe Tô imaginando, tô vendo tudo aquilo que tu fala no tiktok A vida é idosa demais, em cima da pia tu sobe Tô imaginando, tô vendo tudo aquilo que tu fala no tiktok Desce, lentinho, o trem de ladinho Faz travessura na pia, que em cima do Yuri, que é safadinho Desce, lentinho, o trem de ladinho Faz travessura na pia, em cima do cara, que é safadinho Desce, lentinho, o trem de ladinho Faz travessura na pia, que em cima do CR, que é safadinho Desce, lentinho, o trem de ladinho Desce, lentinho, o trem de ladinho Desce, lentinho, o trem de ladinho Ninguém te forçou Tu veio porque quis, tu tá na treta de abate Da tropa do beijinho Agora aguenta, agora aguenta O DJ VT te fudendo com violência Agora aguenta, agora aguenta A tropa do cochecha te fudendo com violência Agora aguenta, agora aguenta O DJ VT te fudendo com violência Pega ela, amassa a ela Dá uma só de piroca Pra ela ficar falando que o VT é bom de foda Pra ela ficar falando que o VT é bom de foda A tropa do beijinho Tropa do PC, tropa do PC, tropa do PC, tropa do PC, tropa do Pará Tropa do Pará, tropa do Pará, tropa do Pará A tropa do Pará, hoje tá pras fodas, a tropa do complexo, hoje tá pras fodas Toma na xota, toma na xota, chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Toma na xota, toma na xota, chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Vem pra penha, vem pra penha, vem pra penha, vem pra penha se envolver com a tropa do Pará Vem pra penha se envolver com a tropa do Pará Tu tá afim, né? O que dá? Tu tá afim, né? O que dá? Vem, vem! Tu tá afim, né? O que dá? Tu tá afim, né? O que dá? Vem, vem! Esse é o Didi com vina da penha O astro do lamenta Ele te pega, te maceta, te fogueta e te arrebenta Ele te pega, te arrebenta, te fogueta e te maceta Ele te pega, te arrebenta, te fogueta e te fogueta Te mostra o neném, carinha de malvadão Ele te pega, ele te pega, te maceta, te maceta Ele te pega, te maceta, te maceta, te maceta Vou te mostrar o neném, carinha de malvadão Esse é o Didi com vina da penha O astro do momento Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do novo Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do novo Hoje eu tô dando uma volta dele Rebola, repola, repola, repola Hoje eu tô dando uma volta dele Rebola, repola, repola Esse é o Didi com vina da penha O astro do momento O lugar de alemão na Alemanha, porra Daqui é Johan Rodrigo pra caralho Peita E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto